Aplausos Uma posição de força inabitual E de extraordinária dificuldade Ele está um pouco fechado É verdade naquela posição Mas aquilo é absolutamente do outro mundo Aquela posição de força Cristo magnificamente definido O público aplaudiu o ginasta Certamente pelo controle magnífico Até sobre o paralho Dupla pranchada de saída Também uma recessão controlada para o francês Isto está muito apertado No que há a luta pelas medalhas E o Dani Rodrigues tem Óbvias aspirações então A essas medalhas Mas quanto a nós Este senhor vai se manter em primeiro lugar Veja bem esta posição Este irondela invertido O curso está ligeiramente fechado Tem certamente um décimo de função Devido a esse mesmo fecho Mas já está menos fechado Do que noutras competições internacionais Que o Dani Rodrigues tem participado Demonstra isto alguma evolução Vejam O realizador foca aí muito bem Este movimento Que é de dificuldade extrema Nas argolas Julgamos mesmo que o Dani Rodrigues É o único ginasta Até o momento A realizar então Este movimento O Dani Rodrigues não Logrou estar presente Na equipa francesa Que se classificou Em nono lugar Nos Jogos Olímpicos de Atenas No ano passado Não foi uma participação Por ir além da França Nos Jogos Olímpicos de 2004 No entanto 9 pontos 100 Coloca Dani Rodrigues Automaticamente fora das medalhas Atrás do japonês Tatuia é amada Do Yuri Van Gelder E do Matoumora Atrás do Jogos Olímpicos de Atenas